Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Vocês estão vendo aí novamente aqui, a gente com o nosso capacímetro Está desligado, o display está desligado Está aqui desligado também a nossa comunicação USB serial E é o seguinte, porque eu estou mexendo nisso aqui novamente Porque o nosso amigo Silvio, cara, que eu tenho muito respeito e muita gratidão por esse senhor Por esse amigo, senhor não, porque eu também sou um senhor e todos vocês também Com todo o pronome de tratamento Mas ele perguntou, Rodrigo, ao invés de utilizar o display LCD Porque eu não tenho aqui nem o I2C e nem mesmo o 16x2 Eu posso utilizar apenas a comunicação serial aqui na nossa plataforma Arduino? Como assim comunicação serial? Aquela que a gente clica aqui, ó Nesse íconezinho Para poder fazer funcionar São agora aqui, isso aqui mesmo, ó São 2h48 da madrugada E a gente aqui, ó Tentou modificar o código, aquele que vocês já tem aí No último vídeo, está lá agora Já está disponibilizado o esquemático Não muda em nada Lá no blog E o sketch Mas o sketch vai mudar Ou seja, eu vou colocar agora mais um segundo sketch Em respeito aí ao nosso amigo Silvio E a todos aqueles que Não dispõem de um display LCD E nem querem ter um display LCD Seja 16x2 comum Ou seja I2C como esse aqui Ok? Mas eles querem apenas isso aqui, ó Eu vou ligar Essa é a placa Roduíno V2 A diretora pode ir ali próximo Para mostrar para vocês É um Arduino Standalone feito em casa Tem o esquemático dessa placa Ou a placa O kit completo sendo vendido lá no nosso blog E Isso já há 3 anos, né pessoal? 2 anos Ligo aqui, ok? Aí ela mostra aqui A nossa mostra aqui, ok? Mas se você não tiver o display LCD E aí? Como é que você faz para mostrar? Apenas aqui na tua IDE do Arduino É aí que está a questão Então Nesse código aqui Que nós adulteramos Ou modificamos Essa é a pergunta Essa é a resposta também Eu modifiquei Passei aqui algumas horas modificando E agora eu vou clicar aqui agora Em monitor serial, ó Clico aqui A gente espera abrir E olha aí, ó Iniciando uma edição Capacitância 0 nF E está tipo igual ali O display LCD Né? Mas imaginando que você não tem esse display Você tem esse display Que é o teu próprio computador Então a gente vai pegar aqui, ó Um capacitor Ok? Um eletrolítico Dá pra ver aí, diretora? Qual é esse cara aqui? Eu não consigo ver não Eu estou cego mesmo Estou velho Ó Um 220 microfarads Por 50 volts Aí a gente vem aqui, ó No mesmo circuito Que utiliza o display LCD Mas sem LCD Se você não quiser Terminal positivo E o terminal negativo E vamos lá pra tela do computador, diretora Olha lá Pluguei E lá mostra algo Olha lá Olha lá Olha aí Tá aí, pessoal Tá medindo 2, 3, 4 Microfarads Tá vendo lá, ó Tá aqui Tem que esperar pra estabilizar Exato É bom esperar sempre, diretora Muito bem falado Mas esse aqui é uma baixa capacitância Então já está estabilizado, ó 2, 3, 4 Microfarads Ah, e se eu tivesse o display LCD Olha lá Ele marca igual Mesma coisa 2, 3, 5 Então, pessoal É isso aí E, ó Olha lá Agora estabilizado Tá aí, ó Pessoal Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Vou disponibilizar também esse código Modificado por mim Por conta do nosso amigo Silvio E pra todos aqueles que não querem utilizar um display LCD A diretora mostra aí, ó Na tela do PC A capacitância sendo medida através do nosso monitor serial Que está bem aqui na nossa direita Pronto, pessoal É isso aí Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau